Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vou falar pra vocês sobre um negócio que eu estou viciada, que é esse triondas aqui, tá? Ele é um triondas da 25 de março, tá? Eu comprei ele lá, uma marca chamada Ufri Pro, essa marca aqui, tá? Eu imagino que esse triondas tenha 22 milímetros aqui, tá? Ele é super legal, ele é bem resistente, ele tem como travar aqui, tem várias temperaturas e ele é super prático e bom pra quem tem cabelo médio e curto que nem o meu, tá? Por que que eu estou falando sobre vocês sobre o triondas? Muita gente está me perguntando como que eu fiz o triondas e eu resolvi fazer em vídeo aqui pra vocês verem como que eu fiz, como que é fazer no meu cabelo e enfim, eu resolvi comprar esse, eu queria muito comprar daquela marca Babyliss Pro, sabe? Que é a marca mais famosa do triondas, só que eu não achei e eu estava meio doida por essa porque esse aqui é baratinho, eu paguei 130 reais na 25 de março, o da Babyliss custa 300 reais, então aí eu achei mais barato esse e comprei esse aqui, gente, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu me encontrei, eu fiz até um vídeo lá no Rios falando um pouquinho sobre ele e foi assim, todo mundo amou porque a primeira vez que eu fiz ficou o caos, então assim, se não der certo a primeira vez que vocês fizerem, calma que tudo tem uma solução, certo? Bom, eu vou deixar, tirar o zoom pra vocês verem, meu cabelo tá com a raiz bem alta porque eu tô, minha prevenção vai tá crescendo e eu tô treinando, então assim, o cabelo inteiro tá com a raiz mais alta, sabe? E enfim, meu cabelo eu lavei ontem, eu gosto de fazer Babyliss, triondas, sempre um dia depois que eu lavei, porque eu acho que fica melhor. Aí o que eu vou fazer? Vou prender, dividir ele em três partes, tá? Eu vou dividir ele em três partes, eu já retoquei aqui a chapinha da minha franja, aí vou dividir ele aqui, olha como tá minha cor, minha mão, gente. E aqui no fundo. Bom, liguei ele aqui na tomada, só pra mostrar pra vocês que ele como que funciona, tá? Vou diminuir um pouquinho pra vocês verem. Você tem que apertar ele aqui pra ligar, tá vendo? E se você aperta e segura aqui, ele vai indo pra várias temperaturas. A temperatura que eu gosto de deixar é mais quentinha, que é 230. E aí ele vai esquentando. Bom, acho que esquentou bem, como eu disse, separei aqui em algumas partes. E aqui embaixo ele esquenta bastante, gente. Então, tipo, não se preocupa. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu falei bem pra vocês verem. Eu vou frisando, e eu não friso tanto na raiz, tá? Eu sempre vou fazendo da metade pras pontas e eu deixo um tempinho pra poder ele ficar bem volumoso. Só que aqui embaixo, né, é embaixo, então assim, não vamos ver direito. Então eu sempre deixo mais ou menos aqui embaixo. Mas eu faço pra poder deixar um voluminho, né, senão fica sem graça. E a mesma coisa desse lado. Com o triondas eu não tenho muita mobilidade, então eu sempre faço com a mesma mão. Faço aqui e faço do outro lado. ó. Como eu disse embaixo, eu não faço muito bem feito, não. O que que é bom do trionda? Ele pega mais cabelo do que um babyliss. Então você consegue fazer com mechas maiores, sabe? Então é um pouquinho, eu acho um pouquinho mais prático do que com babyliss. Aí aqui, por exemplo, o que que eu faço? Eu dou uma prendida nele aqui e deixo ele ficar sozinho até marcar bem. Eu deixo marcar bem, tá, gente? Então você fica mais ou menos uns 30 segundos com ele no cabelo, pra poder ficar bem presinho. Ó, tá vendo? E ele é bem quente. Tá vendo? Ele fica bem onduladinho se você fica mais tempo. É muito legal. Aí vem pro outro lado aqui. O que eu mais gostei, eu acho, do triondas é que realmente ele é muito mais prático do que o babyliss. Tipo, você consegue um resultado legal e não demora tanto, sabe? O babyliss eu demoro muito pra fazer. Porque ele acaba pegando mais cabelo, então é mais fácil. Tá vendo? Aí você vai dividindo e vai passando. E lembrando sempre de respeitar a raiz, não faça muito perto da raiz, porque senão não fica legal. Sempre faz do meio do cabelo pro final. Ah, outra coisa importante é não deixar a ponta frisada, sabe? Eu sempre deixo a ponta lisa, porque fica mais bonito. Ó, pra vocês terem uma ideia de como fica. Não sei se vocês conseguem ver, porque meu cabelo é bem escuro, né? E aí eu já fiz praticamente toda a parte de trás, que é a parte mais chatinha de fazer babyliss. Pra vocês entenderem como é prático. E o cabelo fica com um volume muito legal, fica diferente, sabe, gente? Eu tô usando mais assim do que com babyliss. Faz tempo que eu não faço babyliss. Desde que eu comprei o Triondas. E não tem muito segredo, é só no encaixe que faz a curva, você coloca o babyliss de novo. Sabe? Ele faz a curva aqui, aí você vai lá, encaixa e põe aqui. Ó, aí fica bem frisadinho, parecendo uma batata. Aqui é isso, a parte de trás. Agora vamos pra parte da frente, pra vocês vão conseguir ver bem. E como eu tenho franja, às vezes parece que não vai ficar legal. Por conta da franja e tal, não ser na frente. Mas o que eu faço? Eu faço a partir da metade do cabelo, como eu falei pra vocês. Porque senão não fica realmente legal. Aí eu coloco sempre abaixo da franja. Quando eu fiz a primeira vez, como eu falei pra vocês, ficou feio, porque ficou... é muito alto da raiz. Então aqui fica legal porque... é do meio e fica mais volumoso, mas sem bater com a franja, sabe? Então eu curto bastante. E por que eu... Nossa, gente, eu fiquei doida atrás do Trionda. Por quê? Como eu tô gravando muito vídeo, fazendo muita foto, fica muito igual, sempre a mesma cara, sabe? E aí eu enjoo. Então eu quis comprar o Trionda justamente por isso, pra poder não ficar com a mesma cara, dar uma modificada, vocês curtirem. Ó. Ainda que eu não tô deixando ficar tão frisadão quanto ele fica. Tô deixando ficar mais ondulado. E aí depois funciona como se fosse um bebeliz mesmo. Aí depois é só ir soltando, se você quiser, né? Obviamente. Aí quanto mais tempo você fica com ele, mais frisado ele fica. Hoje, no caso, eu não tô deixando muito tempo, ó. Aí tá ficando um frisadinho mais caidinho, sabe? Aí vai do que você quer pro dia, pra vibe. Hoje o dia tá nublado, assim, não vou fazer umas fotos legais. Aí eu tô usando mais assim, pra ondular e não ficar com o cabelo tão sem graça, tá? Mas aí vai do que você deseja. Entendeu? O meu desejo é esse frisadinho aqui. Um frisadinho mais ou menos. Agora vamos pra última parte. Bom, gente, terminei. Ó, ele fica assim. Como eu falei pra vocês, eu não fiz muito ondulado hoje. Aí você pode ir soltando, não soltando. Ó, soltar, não soltar. Fazer uma coisa mais de boa. E eu amo, sério, gente. Eu acho que dá uma vida pro cabelo. Fica mais estiloso, mais legal. Aí eu tô achando que dá pra fazer mais penteados com ele assim. Então eu gosto de pegar essas presilinhas, sabe? Prender aqui, ó. Fazer, tipo, de um lado só. Fazer uma chuchinha aqui. Jogar ele todo pra um lado. E colocar a presilinha aqui. Então eu tô abusando muito, usando muito o trionda. E essa é a minha resenha, na verdade. Eu amei. Eu recomendo muito vocês a usarem, comprarem. E eu acho que essa marca tem no Mercado Livre. Então se vocês acharem, tá? Chama o Free Pro. E ele é assim, branquinho. Tá? Basicão. E ele é realmente muito bom. Eu amei. Ele esquenta muito. Ele não deixa o cabelo, é... Como fala? É... Queimado, parece. Sabe? Tem uns triondas que fica muito amassado. E esse não. Esse você consegue se adaptar e fazer do jeitinho que ele não fique tão estranho no cabelo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha. Eu amei muito. Eu tô usando muito. E recomendo muito vocês a usarem. E é essa forma que eu tô fazendo, como eu disse, abaixo do meio da cabeça. Porque senão fica daqui, fica estranho. E é muito fácil, gente. Não tem muito segredo. Vocês vão ver. Depois me... Usem. Depois me contem se vocês comprarem, tá? Eu vou ver se eu consigo achar algum link do Mercado Livre que o vendedor seja confiável. Consigo ver lá. Pra quem não conhece um pouco do Mercado Livre. Mas vou ver se é com o vendedor confiável. E aí deixo aqui embaixo. No bloco de informações, se eu achar. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho